Música 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 médicos 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 E aí Dori, 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 a sgidit, dori, 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 a tu skilas dite, ha sg dote, de ciso, sigo, scha tver, scos, guc, sant, se guc, xo, di ciso, sgid, gucada, sg, schos, O que é o que é o que é? Então, eu vim aqui, que o mais, o mais, o mais, o mais, o mais. Porque o mais, o mais, o mais, o mais, o mais. O que é isso? Diz que se faz.